Uma indiana esteve em Rio do Sul para palestrar sobre a importância da internet, análise de dados e dos sensores no agronegócio. Nós conversamos um pouco com ela. O Ushah Ramanathan tem graduação em mestrado em matemática e doutorado em escola de negócios na Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Na região do Alto Vale, a indiana visitou a sede do Polo Tecnológico da Cravil, onde conheceu um pouco mais sobre os sistemas de produção brasileiros. A indiana disse que a tecnologia é fundamental na agricultura do futuro. O Ushah cita os sensores capazes de identificar as necessidades da planta por água ou fertilizantes. A tecnologia vai te dizer quando arrastar a planta. Você não precisa ter trabalho para manter a saúde da planta. Então você está salgando dinheiro, o cascate está começando do seu lado de produção. O Ushah afirma que na Índia, a inteligência artificial já é uma grande aliada na produção. Se fornecer exatamente o que a planta precisa, na hora certa, a produção dobra. Esta tecnologia está fazendo, inclusive, os jovens voltarem para o país para trabalhar na agricultura. Isso é artificial inteligência. A mensagem vem para a indiana, para a máquina. É acontecendo em um pouco de segundos. Não é um tempo de uma hora. Então, em meio de minuto, a planta vai ter água, vai ter água, vai ter água e até a fertilização. Tudo em pequeno quantidade. Então, a planta vai ter exatamente o que é necessário. A indiana comenta também sobre a importância de economia circular na agricultura. No caso dos tomates de baixa qualidade, por exemplo, serem usados na indústria têxtil. Se o tomate não é de boa qualidade, podemos pegar a pele e pode ser usado para extratar cores. Então, esses cores biocolores podem ser usados para colar textil. Isso significa que não estamos usados em uma indústria, estamos usados. Estamos usados a pôr em outra indústria, que tem valor para si. Isso significa que é uma economia circular. Então, um está usado, o outro está usado, a economia está crescendo. Este se torna um desafio imediato, principalmente para os países densamente habitados, que podem aumentar a produção e até mesmo guardar para quando for preciso. Para ela, é preciso ainda motivar os jovens. Que eles busquem formação e se sintam, assim, motivados a liderar no campo. Eles ficaram impressionados com o tamanho da propriedade que nós temos, que são pequenas, mas nós explicamos para eles que esses produtores, eles conseguem sobreviver na propriedade devido à aplicação da alta tecnologia que eles hoje estão utilizando. Nós estamos tentando preservar ainda o cooperativismo na essência. E estamos conseguindo fazer isso dentro da pequena propriedade. Então, a importância da vinda deles, a troca de ideias, a troca de experiência é muito importante para Graviu, para toda a região.